Boa tarde, o que diria o Papa João Paulo II se visse no que virou a praça onde ele celebrou a missa em 1980? Daqui a pouco você vai assistir a reportagem completa com flagrantes de hoje, de jovens fumando maconha tranquilamente. Dois dias depois de um domingo com arrastões, corre-corre, até tiros de bala de borracha disparados pela PM. Estudantes fizeram um protesto por causa da morte de um colega em um assalto em frente a uma faculdade de contagem. Eles cobram segurança, principalmente à noite, nas ruas do entorno da escola, porque estão com medo de ir às aulas. Ruas escuras. Insegurança total, né? Porque a gente não tem nem estacionamento na faculdade, a gente tem que chegar mais cedo. E essa rua aqui, onde é a faculdade, Avenida Tom Jobim, é muito perigosa. Não é difícil encontrar quem já foi vítima. Roubaram meu carro, foi quarta-feira, dessa semana, quebraram meu vidro, levaram meu rádio. E eles andam atentos e desconfiados até da própria sombra. Sempre olhando para trás, olhando para os lados para ver quem está vindo atrás. A regra é jamais andar com objetos de valor à mostra. Deixar o celular bem guardado, não deixar nada a vista para o lado. Ah, lá, aqueles lá tem celular diferente, tem um relógio bacana. Por conta disso, é cada vez maior o número de desistências de pessoas que nem assistem a todas as aulas. Como a minha aula acaba 10h40, eu saio mais cedo. Meu namorado sai 10h, eu pego simplesmente, saio da sala e vou embora com ele. Segundo os estudantes, os bandidos se aproveitam da falta de policiamento na rua para se esconder entre os próprios carros. E aí, quando percebe que vai ser abordada, a vítima já não tem escapatória. Foi numa situação dessa que o aluno de engenharia mecânica, Rodrigo de Almeida, perdeu o bem mais precioso, a própria vida. Foi nesse fim de semana. O jovem de 24 anos foi surpreendido por um assaltante que exigiu o veículo. O estudante teria se assustado e levou um tiro. O carro seguiu pela rua por alguns metros até bater em um poste. O caso gerou revolta nos colegas que, indignados com a falta de segurança, ocuparam a Avenida João César de Oliveira, no bairro Cidade Industrial, em Contagem. Mais segurança! Mais segurança! Eles ficaram no local por cerca de uma hora. Todo dia é um aluno roubado. Professores nossos já foram assaltados na porta da faculdade. Entendeu? A faculdade não toma nenhuma posição. Sal, após o protesto, a Polícia Militar se reuniu com estudantes e a direção da faculdade. Nessa reunião, então, o que ficou definido? Já haveria um investimento maior pela instituição, seguranças e iluminação. Nós intensificaríamos aqui o patrulhamento, com o apoio da Guarda Municipal, da Transcom, no sentido de trazer maior sensação de segurança aos alunos e outros usuários da via aqui. Rolé com multidão e vandalismo, bandos de roubo em arrastão, grupos de jovens fumando maconha a qualquer hora do dia. Tem sido essa a rotina na famosa Praça do Papa, na zona sul da capital. Depois do tumulto durante um evento que reuniu milhares de jovens nesse domingo, a PM promete uma mega operação para o próximo domingo, quando está marcado um outro evento pela internet. A nossa equipe esteve na praça nessa manhã e constatou que o espaço público de lazer voltou a ser aquele maconhódromo que o Jornal da Alterosa denunciou em abril passado. Nove horas da manhã, pessoas de vida em um cigarro de maconha. A droga passa de mão em mão. Perto dali, outro grupo também consome a erva. Depois, aparecem algumas adolescentes. Segundo os vizinhos da praça, o uso de drogas acontece o dia todo. Situação que o Jornal da Alterosa denuncia desde abril deste ano. Eu venho com meu menino, tem gente usando maconha, tem tubinho de resto de cocaína. Isso é todo dia. O consumo de drogas é um dos problemas que incomodam quem mora no entorno ou passeia por aqui. Eventos desorganizados, como o que aconteceu neste domingo, também tem tirado o sossego de muita gente. Segundo a PM, milhares de jovens lotaram o espaço. A festa foi marcada pelas redes sociais. Houve correria e desespero. Tiros de bala de borracha foram disparados pelos policiais. Muitas pessoas foram roubadas. Segundo este morador, alguns vizinhos chegaram a abrir os portões das casas para adolescentes se esconderem. Mocinhas de 12, 13 anos procuravam se abrigar na casa dos outros, batendo desesperadamente e outros forçando os portões. Houve aqui o quê? Um arrastão pegando celulares, cordões, joias das próprias pessoas que estavam participando aqui. Quer dizer, entre si eles fizeram a maior zorra. A Associação dos Moradores do bairro Mangabeiras informou que vai pedir o apoio das autoridades para que eventos marcados pelas redes sociais não aconteçam mais na Praça do Papa, de surpresa e sem segurança. Precisa punir as pessoas que organizam este tipo de evento sem nenhum controle, sem nenhuma capacidade de organizar um evento desses. O problema é que vai ser difícil impedir. Olha só, a Guarda Municipal enviou uma nota para a gente dizendo que não tem agente suficiente para poder marcar presença permanente na Praça do Papa. Nem para impedir que ela vire um maconhódromo. Já o 22º Batalhão da Polícia Militar informou que tem uma patrulha que cuida exclusivamente do bairro Mangabeiras e que os militares apreenderam vários usuários de maconha. O problema, de acordo com a PM, é que eles não ficam presos. E ainda deram o exemplo de que prenderam uma pessoa no sábado que foi vista de novo na Praça no domingo. Inconsequentes, muitos jovens e adolescentes entram em errada, sem orientação. Bons exemplos são facilmente seduzidos pelo mundo das drogas, da transgressão, da contravenção e o que vier de pior e mais grave com isso. As portas de escolas são termômetro desta realidade. É onde pais e educadores devem estar vigilantes. Além das praças, né? Depois de uma denúncia, a nossa equipe flagrou estudantes da Escola Estadual Três Poderes, no Itapuã, em BH, fumando maconha antes de entrar para a aula. Hora de formar os grupos para trocar ideias, até que a aula comece. 7h30 da manhã. O portão já está fechado. Para muitos alunos, é o início de uma jornada de estudos. Já alguns estudantes insistem em permanecer do lado de fora, até chegam cedo, mas só entram no segundo horário. Enquanto isso, aqui no entorno da escola, se envolvem num outro contexto, que passa bem longe da educação. É o uso de drogas escancarado. A estudante fuma maconha tranquilamente, na calçada, em frente à escola. As colegas não se incomodam. Pelo contrário, o clima é de diversão. A garota quer que as amigas façam o mesmo, mas elas não experimentam. A maioria dos estudos são jovens de 16, 17 anos. Eu olho tudo aqui na porta para poder fumar. Em cerca de 11, 10, 11 meses que eu estou aqui, nunca vi polícia nenhuma dar abordagem. Nada, nada, nada. Um dia depois, abordamos a adolescente flagrada fumando maconha. Ela desconversa. Moço, não vou falar sobre a ação. Por quê? Por que não? Este aluno exibe a blusa com a escrita 4h20, horário que faz menção ao uso da maconha. Ele ainda faz gestos obscenos. Acho que mais parte é a responsabilidade deles, né? É a opção que eles fazem e estão pagando por isso. E deveria ser proibido, né? Ter medidas para acabar com isso. Falta pulso, sabe? Acho que cada um, dentro da sua responsabilidade, tinha que agir um pouquinho mais. Falta segurança, falta administração, falta mais empenho na educação. A secretarista do Áudio Educação ficou de ir a essa escola para ver o que é que está acontecendo por lá. Eu acho que está na hora de chamar as famílias desses meninos. Vítima reage ao assalto e prende um dos bandidos que fingiam estar armados e ameaçavam a vida dele para roubar celulares. O ladrão julgou o verde, mas colheu foi cana madura. Foi no bairro Floresta, em BH, nessa noite. Tinha tudo para ser um crime perfeito. Rua deserta, uma vítima, dois bandidos e ameaças. Os criminosos só não contavam com a reação. Vamos furar ele, vamos furar ele. Só que em momento algum eu não vi arma. O que ele deixou eu reagei foi isso que eu percebi. O rapaz, de aparência tranquila, não suportou ter os celulares, frutos e meses de trabalho roubados. Na primeira chance, partiu para cima e imobilizou um dos bandidos. Eu percebi que dava para reagir. Lógico que eu não ia cair na besteira se eu percebesse que eles realmente tivessem mostrado arma, alguma coisa assim. Não, o celular eu compro outro depois, tanto com isso. Mas percebi que não estava com arma nenhuma. O roubo ocorreu nesta rua, no bairro Floresta, em BH, quando o atendente de telemarketing seguia para o trabalho. José Antônio Ferreira Martins, de 40 anos, que de acordo com a polícia, tem passagens por roubo, furto e tráfico de drogas, foi preso. Ele não quis falar sobre o crime frustrado. Apesar da reação ter sido importante para deter um dos indivíduos, a PM não recomenda esse tipo de comportamento. Sem dúvida, o risco foi muito maior para a vítima em reagir em situações dessa natureza. Hoje ela teve sucesso, conseguiu proteger o seu patrimônio, mas como foi dito no início, arriscar a vida, a sua própria integridade em situações como essa, a PM não aconselha. O segundo suspeito não foi localizado. Um presidiário que estava foragido resolveu se entregar. Ele chegou a fugir dos policiais ao serem acompanhados a um hospital em Buenbrandão, no sul do estado, depois de passar mal. O jovem agora diz que está arrependido e pretende mudar. Ah, não é vida. É pior do que estar preso ainda. Você está na sua liberdade, mas você não está em ela ao mesmo tempo. Marlon passou pouco menos de um mês foragido. Ele se escondeu na casa de amigos no estado de São Paulo. Ao passar mal, ele foi encaminhado para um hospital e conseguiu fugir. Daí no momento, a hora que eu cheguei em frente à delegacia, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu saí correndo. Agora, ele está arrependido. De volta a Buenbrandão, ele reclama da regressão da pena do regime semiaberto para o fechado. Marlon foi preso por causa de um assalto. Eu tive uma falta. Daí eu não aceitaram a justificativa, daí pegaram e transferiram de novo para o regime fechado. Ele deve cumprir quatro anos e meio de prisão. A família do rapaz espera que ele possa construir uma nova vida. O desejo é que ele cumpre o tempo que for preciso e sair, criar juízo. Você se arrependeu? Ah, arrependi. O que você pretende fazer daqui para frente? Ah, dessa vez vai ser bem diferente. Pagar isso aí e ganhar minha liberdade de vez. Tomara. Um homem foi preso, suspeito de atear fogo na mulher, na noite dessa segunda, no bairro Padre Eustá, aqui em Belo Horizonte. Ele nega o crime e diz que ela tentou se matar. Josilene de Souza Dutra sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo. Bombeiros e polícia militar foram chamados para socorrer a mulher neste barracão. A cama dela estava quase totalmente queimada. O jovem de 23 anos, que morava com Josilene apenas há três meses, foi detido por suspeita de atear fogo na mulher. A Lederson Carvalho da Silva negou o crime. Segundo vizinhos, a mulher de 46 anos chegou em casa sob o efeito de álcool. Ela e o companheiro começaram a discutir. Pouco depois, os moradores do beco ouviram gritos de socorro. Eles arrombaram a porta e encontraram Josilene caída no chão, já com o corpo envolvido em chamas. A reação na hora foi só jogar uma coberta nela para tentar apagar o fogo. Foi que apagou o fogo, ela começou a se debater e foi o Samuel, chegou e levou ela. Não parece que ela jogou e tentou segurar, só que na discussão ele falou que esbarrou o pé no fogareiro, que o fogareiro é de álcool, que o álcool voou nela e pegou fogo. Aí a gente fica a saber se é verdade ou não, né? De acordo com esta vizinha, o casal brigava muito. Ela falava, né, Nilza, eu não aguento, Nilza, eu não sei como que eu vou conviver com esse homem, porque ele não gosta que eu trabalhe e tal, tal, tal. Josilene está na UTI em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Os bombeiros fazem buscas por uma menina de 7 anos desaparecida de Matheus Leme, na região central do estado. Ela sumiu na sexta passada da casa da avó no Jardim Alá. Eu quero notícias dela, porque não tem como o ser humano sumir assim. Não tem como, na porta de casa praticamente. O pedido de ajuda angustiante é de uma mãe que não vê a filha desde a noite da última sexta-feira. Keila Kelly Gonçalves Neves, de apenas 7 anos, sumiu de casa no bairro Jardim de Alá, em Matheus Leme. No dia do desaparecimento, a movimentação aqui era grande. A família se preparava para uma festa de aniversário. Juliana deixou a filha com a avó e foi visitar a tia, que mora naquela casa amarela. Ela ficou lá por cerca de duas horas e, quando voltou, percebeu que a filha tinha sumido. Segundo a família, Keila é tranquila. Eles acreditam que algum conhecido possa ter raptado a menina. Chamou ela e levou ela. E ela foi andando, porque se tivesse levado à força, tinha que ter alguma coisa dela no meio do caminho. E a gente procurou na sexta-feira mesmo, que ela sumiu. Nós procuramos, nós nem dormimos. A gente procurou a noite inteira. No sábado, a gente continuou procurando e estávamos até hoje procurando. Uma menina assim, que interagia com todo mundo, muito desenvolvida. Mas ela não ia com estranho. Um helicóptero da Polícia Civil sobrevoou o local, que é cercado por uma mata. A delegada conversou com a família, mas não quis gravar entrevista. A Polícia Civil já tem as linhas investigativas, está trabalhando. E as buscas, elas continuarão até que a criança seja localizada. A família espera encontrar Keila em breve e pede a ajuda da população. Precisa de notícias, porque não dá para ficar assim, já são, que deu de sexta-feira, quase quatro dias já. A gente não tem notícia de nenhuma. Eu não estou conseguindo dormir direito, eu não estou comendo direito. E eu não consigo nem pensar em mais nada. Eu tenho outros filhos também, eu tenho mais dois filhos. E não dá para pensar em mais nada, porque a gente fica sem explicação. Tomara que ela esteja bem. No sul do estado, um adolescente foi apreendido pela polícia de Lavras por matar o padrasto, que agredia a mãe dele. O adolescente confessou que matou o padrasto para defender a mãe. E está batendo nela, não aguentei ver aquela cena não. E está batendo nela com o que? Com a mão mesmo? Estava agredindo nela. Timur batendo que nem batia o homem. Olha, segundo informações, os desentendimentos entre eles já seriam comuns e diários. E sempre na presença do menor. O crime aconteceu durante a noite. Deusdete passou o dia na casa da mãe, que mora em Itumirim. Dona Maria conta que ele saiu da casa dela bêbado. Ela ainda diz que Deusdete estava casado com a mulher há cerca de dois anos. Bebia muito, né? Bebia demais. Aí brigava e ele ficava com ciúmada lá, uma besteirada lá. O menor foi apreendido poucas horas depois. Nós perguntamos para ele de quem era a arma que ele usou para praticar o crime. A resposta foi rápida. Comprei. Comprou fácil. Ah, juntei um dinheiro aí. Você comprou arma para isso? Não, foi para isso não. Foi para defesa minha mesmo, né? Ah, arrependi também. Não estou não, né, velho? Porque ele estava fazendo pias na vida da minha mãe, né? De acordo com a polícia, vítima e autor já tem passagens. Para a mãe fica o sofrimento de quem perdeu um filho. Fiquei sem chão, só mãe de anos. Mori um pequeno, quando tinha um ano e seis meses. Agora perdi com 37 anos. Perigo na estrada em Bueno Brandão, no sul do estado. Animais estão invadindo a pista da MG 295 num trecho cheio de curvas. Olha só os flagrantes. Os animais parecem perdidos e ficam no meio da MG 295. A estrada liga a cidade de Inconfidentes a Bueno Brandão. Repare que este veículo chega a parar e espera que as vacas saiam da pista. Um perigo para os motoristas que trafegam no local. Depois que nossa equipe chegou, as vacas se assustaram e subiram por esse barranco. O curioso é que essa região aqui da estrada não tem nenhum tipo de acostamento e onde as vacas estavam transitando, andando, é um trecho muito perigoso. Tem curvas muito sinuosas. Logo ao lado fica um pequeno curral com algumas vacas presas. Não havia ninguém no local para perguntarmos de quem eram os animais. Perigo. A polícia rodoviária tem que fazer essa vigilância para poder evitar acidentes. A passageira de um caminhão morreu num acidente na BR-040, em Nova Lima, nessa manhã. O veículo carregado com tijolos capotou. A mulher ficou presa às ferragens. Os bombeiros enviaram um helicóptero para o socorro, mas quando chegaram lá, ela já estava morta. O marido da mulher, o motorista, também ficou ferido e foi atendido pelo SAMU. E um homem de 61 anos foi executado a tiros no meio da rua na manhã desta segunda, no bairro Mocoquim, em São Sebastião do Paraíso. Uma câmera registrou o assassinato no sul do estado. A vítima dirigia pela rua La Salle, quando o veículo em que estava foi atingido na traseira por um outro carro. Ao descer para verificar, Vitor Santino da Silva foi baleado pelo outro motorista, que fugiu em seguida. Segundo socorristas, o Vitor foi atingido por pelo menos cinco tiros entre o pescoço e a cabeça e morreu no local. A PM fez buscas e encontrou o veículo do assassino, mas até o momento ninguém foi preso. Empresas responsáveis pelo viaduto que desabou em BH, Sudecap e o Ministério Público vão se reunir nesta tarde para definir como será pago ao município o prejuízo com essa obra desastrosa. O prefeito Márcio Lacerda já disse em entrevista à Rádio Itatiaia que neste momento não há planos para refazer a construção. Hoje o Jornal da Alterosa teve acesso ao laudo da criminalística sobre as causas da queda. A casa de Dona Arminda continua cheia de cacos de vidro. Para ela é impossível voltar até que tudo esteja limpo e os vidros repostos. A gente luta a vida inteira por uma coisa e de repente vê tudo destruído, tudo detonado desse jeito. E saber que tem vidros que foram colocados aí, que a janela não está fechando. A minha porta quebrou o vidro e disse que vão trocar só o vidro. A porta não está abrindo. Do lado de fora, na área comum do prédio, a situação se repete. Os estilhaços permanecem no chão e muitas janelas continuam danificadas. A Defesa Civil esteve hoje nos condomínios para averiguar por que as vidraçarias contratadas não concluíram o serviço. A questão da dificuldade está sendo nisso. Apartamentos fechados e esses vidros vão ser lançados ao chão também, desse lado externo. Então a dificuldade está sendo nessa. Então nós notificamos e pedimos o máximo de empenho. Enquanto os moradores, os condomínios vizinhos ao viaduto Batalha dos Guararapes continuam lidando com os transtornos e as obras para a liberação da Avenida Pedro I estão a todo vapor, o laudo oficial da Polícia Civil foi divulgado. Ele aponta que houve erro de cálculo das ferragens no bloco de fundação de um dos pilares. O projeto, assinado pela Consol e executado pela Covan, não foi revisado por nenhuma das duas empresas, nem pela Sudecap, órgão da Prefeitura responsável pela fiscalização. Nas mais de 80 páginas do inquérito, fica claro que além dos cálculos errados, houve equívocos em pelo menos mais dois momentos da construção. A construtora e executora Covan não seguiu rigorosamente o projeto e a Sudecap, mais uma vez, permitiu porque não fiscalizou. E no momento do encerramento, onde é feita a proteção da superestrutura do viaduto e a retirada do escoramento, não foram obedecidas as normas técnicas indispensáveis e por conta disso, o escoramento foi retirado indevidamente, gerando então a queda do viaduto. O Ministério Público já convocou as três partes para uma reunião hoje à tarde. Uma tripla responsabilidade, tanto a Consol, que foi a executora do cálculo, como a Sudecap, os servidores da Sudecap que se omitiram no dever de fiscalizar, e da Covan, finalmente, que foi a executora das obras. Atenção para essa informação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a venda de medicamentos como um antidepressivo e um antibiótico do laboratório Teuto Brasileiro. A empresa mesmo anunciou um alerta a consumidores para que levem às farmácias os medicamentos comprados que podem botar vidas em risco. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, 150 mil produtos estão comprometidos por erro e troca de embalagens de medicamento, além da possível presença de objeto metálico dentro de comprimidos. Então, atenção para os medicamentos que você se comprou, deve levar à farmácia para trocar. Cetaconazol, 200 miligramas, contra micose, lote 1048-105, fabricado em 25 de junho de 2013. Alguns foram embalados na cartela do Atenolol, 100 miligramas, que pode causar diminuição da pressão arterial. Amitriptilina, HCL, 25 miligramas, antidepressivo, do lote 89-119, de 14 e 15 de fevereiro deste ano. Foi embalada em caixa do Metformina, 850 miligramas, para diabetes. Pode causar sedação leve e descontrole da glicemia. Paracetamol, 500 miligramas, lote 19-98-101, de 11 e 12 de dezembro de 2013. Presença de parafuso em uma cartela. Nistatina, 25 mil, creme vaginal, para candidíase, lote 89-119, de 14 e 15 de fevereiro deste ano. Foi trocado por sulfato de neomicina e bactracina zínica pomada, que pode comprometer o tratamento. Artorvastatina cálcica, 10 miligramas, lote 6909-006, de 17 e 21 de janeiro deste ano. Foi embalada em caixa de Artorvastatina, de 20 miligramas. A dosagem inferior pode comprometer o controle do colesterol. Escolas públicas e particulares, além de instituições assistenciais, já podem agendar visitas ao Zoológico de Belo Horizonte pela internet. É só acessar o portal de serviço da Prefeitura de BH, o endereço é portaldosserviços.pbh.gov.br. Também podem ser marcadas visitas ao Aquário da Bacia do Rio São Francisco, ao Jardim Botânico, ao Parque Ecológico da Pampulha, além de oficinas e marcação de sessão de fotos no Jardim Japonês. As escolas públicas e instituições que possuem a certificação das entidades beneficentes de assistência social podem pedir a gratuidade também na entrada de todos os parques da Fundação Zoológica. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. Olha aí a Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savasse. O trânsito é intenso nesse momento, há uma retenção, trânsito lento na saída da trincheira, na pista do meio. Complexo da Lagoinha, não há nenhuma retenção neste momento em alças e viadutos. Agora vemos a Praça 7, cruzamento de Amazonas com Afonso Pena, o trânsito flui tranquilamente. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo de Minas para a tarde desta terça. Cleide Donária, do PCO, dá entrevistas para rádios e TVs. Eduardo Ferreira, do PSDC, tem reunião com correligionários e apoiadores em Sete Lagoas e Caetanópolis. Fernando Pimentel, do PT, se reúne com prefeitos, vereadores, candidatos a deputado e lideranças políticas em BH. Fidelis Alcântara, do PSOL, dá entrevista à rádio e tem reunião com representantes do Fórum das Juventudes da região metropolitana de Belo Horizonte. Pimenta da Veiga, do PSDB, faz caminhada em Sete Lagoas e participa de carreatas em Curvelo e Divinópolis. Tarcísio Delgado, do PSB, visita a Resplendor, faz caminhada e inaugura comitê na cidade. Professor Túlio Lopes, do PCB, tem reunião com coordenação de campanha e participa de um debate pela internet. Aí é propaganda eleitoral gratuita, mas logo depois tem o TV Verdade e outras notícias na nossa segunda edição, 6 e 10 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri